Música Como explicar a festa do divino? Fé Tradição Cultura Caridade Emoção União Memórias Amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Festa do divino, melhor do que explicar é sentir De 19 a 28 de maio Festa em honra e louvor ao divino Espírito Santo de Planaltina Espírito Santo, princípio de vida nova O Espírito de Deus Música Música